Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anime The Ground e sejam todos bem-vindos à reconstrução da terceira parte do sétimo episódio da quarta temporada de Nanatsu no Taizai. Com imagens totalmente coloridas, várias animações e feito com muito carinho pra vocês. E por isso, eu já peço, deixa o seu like e o seu comentário, porque é através deles que eu vou saber que vocês estão gostando dessa saga de vídeos. E também no comecinho desse vídeo, eu já quero agradecer muito aos apoiadores do canal, a ajuda de vocês é muito importante para o canal, então muito obrigado a todos vocês. Se você também quer ser um apoiador do canal e ajudar a continuar e melhorar cada vez mais, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal. Acesse ao grupo exclusivo do WhatsApp pra gente trocar muita ideia e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E em breve, teremos muitas outras novidades para quem for um apoiador. Agora sim, recado dado, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nanatsu no Taisai, 4ª temporada, Episódio 7, Parte 3, O Invencível Zelders. Escanor e Hildoshel continuam diante do invencível e impenetrável Zelders. E Hildoshel novamente explica como funciona o seu poder. Com a magia do Rei dos Demônios, ele pode anular qualquer ataque mágico. E com a sua habilidade, homens nebula, ele usa uma poderosa sucção para puxá-los até ele. E assim, os ataca com um ataque misterioso, antes dos seus ataques o atingirem. Hildoshel questiona se a fonte desses ataques invisíveis é alguma magia da escuridão ou um novo assassino invisível. Ele diz não fazer ideia, mas que seus olhos podem ver que não é coisa de sua espada. Mas independente do que realmente seja, Escanor e Hildoshel possuem um plano. Está na hora de colocá-lo em prática. E Hildoshel usa sua magia Rubishine. O intenso flash de luz que ofusca a visão de Zelders. E o Escanor ataca com seu Cruelsun. Ataque que provoca uma grande explosão. E no meio dessa explosão está Hildoshel, que diz que até mesmo a mais poderosa habilidade tem uma brecha. Ele acredita que basicamente o Zelders contra-ataca todos os golpes desferidos contra ele. Seria algo bem semelhante ao Fulcalt. E o plano do Hildoshel se resumiu em incapacitá-lo de contra-atacar. Escanor e Hildoshel simultaneamente atacam Zelders. Mas novamente eles falham. Zelders repele facilmente o ataque combinado dos dois. Merlin fica à surpresa. Nem mesmo os poderes combinados do Pecado, do Orgulho e do Lid e dos Quatro Arcanjos conseguiram alcançar Zelders, que está totalmente livre. Hildoshel não entende como que Zelders conseguiu prever o ataque deles. Já que eles obstruíram seu campo de visão e camuflaram a presença deles com as explosões do ataque do Escanor. O plano de Hildoshel falhou e não dá tempo nem de pensar em outro. Já que Zelders não dá trégua. E se eles estão tendo muitas dificuldades nesse momento de lutar contra a sucção do seu poder, imagina agora que o Príncipe das Trevas resolveu lutar a sério. Zelders multiplicou a velocidade de sucção. E olha só a situação do Escanor. E até mesmo a Merlin, que até então estava se mantendo distante usando seu teletransporte, é sugada rapidamente pela ônibus Nebula. E a velocidade e força de sucção são tão intensas que até mesmo seu teletransporte não irá funcionar a tempo. E a intenção de Zelders é de eliminar primeiro a Merlin e tomar o mandamento. E assim, novamente ele faz seu contra-ataque, lançando Merlin para longe. Mas ela quase não recebeu dano por esse ataque, pois foi protegida pelo Escanor. Merlin diz sentir muito, mas o pecado do orgulho diz para ela que seguiu apenas o seu coração. Porém, antes de responder, Merlin acaba perdendo a consciência. E ao ver a sua amada nesse estado, Escanor fica furioso e usa uma poderosa habilidade mágica. Crazy Prominência. Lançando inúmeras bolas de fogo em todas as direções. Causando inúmeras explosões dentro da zona escura. Até mesmo o próprio Zelders, Kusaki, Chandler e o coitado do Rio do Chão são atingidos pelas bolas de fogo. A Merlin então recobra a consciência e percebe que as bolas de fogo atingiram também o teto. Fazendo parte dele desabar em cima do Zelders. Mas é nessa hora que Merlin consegue ver claramente a real forma da habilidade do Zelders. Ele destrói facilmente a enorme rocha que caiu sobre ele. A transformando literalmente em pó. Merlin diz Algo tão simples, porém tão atroz. Que não depende de sua visão, audição ou de sentir nossa presença. A verdadeira natureza da Omnus Lebula é que, elevando sua concentração ao limite, ele cria espirais de sua própria escuridão em alta velocidade. Criando um vórtice que empurra qualquer criatura viva ao redor para ele. Como o ar escorrendo para um vácuo. E tudo que entra no seu alcance é despedaçado por cortes rápidos impossíveis de evitar com o reflexo espinhal. E essa habilidade poderia até mesmo ser chamada de Full Reactive. E o Rio do Chão enaltece ainda mais essa sua técnica. Dizendo que chamá-la de rápido não é o suficiente. Ele acredita que isso está entrando em nível divino. Que supera até mesmo seu flash. Porém, mesmo assim, ele não abaixa sua cabeça e se solta. E mais uma vez, avança contra os Eldrins. Ele diz que tem a responsabilidade e o dever de vencer essa guerra santa. Como líder dos quatro arcanjos e da estigma. E o Doxel diz ter sacrificado tudo por isso. Amor, amor, amizade. E que um mísero demônio como Zeldris nunca iria entender. Zeldris movimenta sua espada para destruir o corpo de Margaret. Mas com um relâmpago, Giltander surge. E usa seu corpo como escudo para defender o corpo de sua amada. Hendrickson entra em desespero. Tanto o Rio Doxel quanto o Giltander são remessados para longe. Aparentemente, eles ficaram bastante feridos e impossibilitados de lutar. Principalmente o Giltander. Com isso, Zeldris acredita que agora seus únicos adversários são Merlin, Hendrickson e Scannor. A força de sucção aumenta ainda mais. O Saki chama eles de teimosos. Que o melhor seria que eles morressem logo. Mas o Scannor tem toda a sua atenção voltada apenas para Merlin nesse momento. Ele pede para ela aguentar por mais um minuto. E Merlin responde que desta vez não irá atrapalhar de novo. E se teletransporta junto de Hendrickson. Teletransporte super contínuo. E Scannor se vira na direção de Zeldris. Para a surpresa de Kusaki, o pecado do orgulho não está sendo afetado pela Ominus Nebula. E está andando livremente. Kusaki então se pergunta. Ele é o monstro? Enquanto Schindler questiona. De onde vem essa magia? Scannor diz para Zeldris. Seja Meliodas ou Starossa. Parece que todos os irmãos estão querendo muito ser derrotados por mim. Acabou o tempo. The One surgiu. Por um minuto ele se torna a encarnação do poder. O confronto do orgulho contra a piedade chega a seu lápis. Em um minuto, saberemos quem será o vencedor. E aí, você curte Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer? Se curte ou ainda não conhece essa obra fantástica, é essa oportunidade de conhecer e acompanhar esse mais novo projeto do Anime Underground. São reviews totalmente coloridos e com várias animações. Os mesmos moldes de Nanatsu no Taizai. E nós começamos exatamente de onde o anime parou. Para que você possa continuar acompanhando essa obra que está sensacional. Porém, esse projeto só vai para frente com o apoio de vocês. Então eu vou deixar o link da playlist com todos os reviews que já foram feitos aqui na descrição e também no finalzinho desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E você, já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo. E notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal. Participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas. E claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram. Bacana, né? Então não perde tempo. Clique aí no primeiro link e eu só vou buscar por Marcelo AniD. Eu te espero lá. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.